Fala pessoal do StazenEffect, bem-vindos a mais um Flash Comic Con acontece essa semana em Portugal e vários rumores do Nintendo Switch Hoje, no Flash Pra quem tá jogando a Ucalf Dutch Infinity Warfare, um lembrete Já tá atualizada essa semana no Quartel Mestre Tem novas armas, protótipos, camuflagem, provocações e tudo mais É só chegar lá pra trocar seus pontos e pegar os seus loadouts lá É só uma informação rápida pra vocês, porque já tá disponível Então dá uma checada no Quartel Mestre e vê só a novidade que tem lá Dragon Ball Fusions vai chegar na Europa confirmado no dia 17 de Fevereiro Esse é um jogo pra 3DS, que vocês repararam pelo nome, Fusions Ele tem como mecânica mais a fusão entre os personagens, tá? É um RPG pra 3DS e a Europa vai ser o último território a receber esse jogo Porque dia 13 de dezembro agora ele chega na América do Norte E se eu não tô enganado, ele já chegou no Japão Pra vocês aí que tão jogando os Inoverse, a mecânica de criação de personagem também existe no Dragon Ball Fusions, tá? Você cria o teu personagem e aí eu só não sei como é que funciona o resto pra fazer a fusão com os outros Mas, enfim Então lembrados da Laura, aquela que tá vazando informação da Nintendo o tempo todo? Então, o que que aconteceu? É, bem, depois de ela ter vazado uma porrada de informação da Nintendo E muitas delas terem sido confirmadas A Nintendo meio que botou ela na blacklist Não chama ela mais pra evento nenhum Não tá mais mandando nenhum jogo pra ela fazer review e por aí vai E ela decidiu, então, falar tudo que ela sabe, né? Segundo ela, essas informações são quentíssimas, é tudo rumor de fontes que ela tem lá, que é verdade e não sei o que E bem, ela já acertou algumas coisas no passado Então, ou ela é evidente ou ela, sei lá, conhece alguém lá de dentro da Nintendo, só pode ser Segundo ela, lembra a FromSoftware que tava lá como uma das empresas que tão apoiando a Nintendo Switch? Então, eles já estão com uma versão do Dark Souls 3 rodando de maneira satisfatória no Nintendo Switch Isso foi ela que falou, né? Uma fonte falou pra ela Aí eu tô falando pra vocês E aí a FromSoftware agora tá estudando a possibilidade de relançar a trilogia completa do Dark Souls no Nintendo Switch Eles tão fazendo uns estudos financeiros pra ele ser viável e tudo mais, não sei o que E segundo as informações, tipo, a FromSoftware pegou um grupo pequeno de desenvolvedores E colocou pra trabalhar dessa versão do Switch já há um tempinho Ela só fez isso pra, tipo, não gastar muito dinheiro fazendo um port pro Nintendo Switch Ou uma adaptação, não sei o que eles vão fazer É... com uma equipe muito grande, né? Eles fizeram assim, ah, vai, você Zé, João e Pedrinho Faz aí um port pro Nintendo Switch Vai que a gente um dia lança, já tá meio pronto Acho que foi isso que eles fizeram Outra informação que ela falou É que lembra que eu falei que possivelmente o dock, ele poderia subir um pouco a performance do aparelho? É, sim Não seria pro hardware, isso até a Nintendo tinha falado, pro hardware não seria Mas segundo os rumores, ele conecta com o Nintendo Switch, né? O dockzinho conecta com o Nintendo Switch através de uma USB-C E vocês sabem, já devem ter visto em algum lugar aí Tem celulares que usam esse tipo de conexão USB-C E eles carregam uma grande quantidade da bateria em pouquíssimo tempo Tipo, 15 minutos carrega quase uma hora ou duas ou três horas de bateria, entendeu? Então, a ideia seria Quando você pluga o Nintendo Switch no dock Já que ele tem essa conexão de USB-C Ele dá tanta energia pro aparelho Que todos os componentes aumentam a velocidade do clock E com isso ele aumenta a performance Pra poder rodar os jogos em 1080p numa TV Outra informação é de que esses docks A Nintendo já produziu pensando em ser uma coisa muito barata de se fazer e vender Porque a ideia da Nintendo seria a seguinte Ela vai vender lá o bando, né? Do dock, do Nintendo Switch E depois vai vender separadamente o dock Por quê? Porque ela vai querer que as pessoas tenham em casa Sei lá, se você tem na tua casa uma TV na sala Uma TV no quarto, não sei, por aí Uma TV na cozinha, sei lá Você pode, se quiser, colocar o dock nessas TVs E você tá lá jogando na sala, não sei o que Aí você vai pro quarto Você pode tirar o Nintendo Switch do dock Que tá no quarto, que tá na sala E levar pro quarto e plugar lá E começar a jogar direto na TV do quarto Você não precisa nem fazer uma pré-configuração E, pra evento de teste Lá em janeiro, quando vai ter a revelação lá O evento com a imprensa Mostrando o Nintendo Switch Estão dizendo que a Nintendo planeja fazer isso Ela vai dar um espaço pequeno Pros jornalistas ficarem E com alguns ambientes As pessoas vão poder andar de um lado pro outro Com o Nintendo Switch, sentar em puff Andar pelo lugar, ficar num sofá Sei lá, inventar o que fazer E depois já poder conectar o Nintendo Switch Em qualquer dock que tiver parado por ali com uma TV Novamente, se é verdade ou não Não sei, mas ela já vazou informação antes E foi verdade Então, vamos ficar aí achando que pode ser, né E até faz sentido esse negócio do Nintendo Switch O dock da energia, ele melhorar o desempenho Faz muito sentido Agora, eu quero ver mesmo o Dark Souls rodando nele Se fizerem o Dark Souls rodar nele E rodar bem, pelo menos a 30 FPS, né Eu vou chegar e falar É, tá tranquilo É um bom console, eu vou comprar E os responsáveis pela série do Pokémon Eu vou ler aqui pra vocês o nome que eu não decorei de cabeça Junichi Masuda e Shigeru Omori Eles estarão presentes na Comic Con Portugal Que acontece durante essa semana Durante a semana que eu digo Começa quinta-feira agora E vai até domingo Então tá aí uma chance pra você que é fã de Pokémon Conhecer os responsáveis pela série Se você quiser conhecer ele Tirar uma foto com ele Com ele, não Com eles Tirar uma foto com eles Pegar um autógrafo Vai ter uma sessão de autógrafos e fotos No dia 9 e no dia 10 No dia 9 vai ser às 5 e meia da tarde No dia 10 vai ser ao meio-dia E também vai ter um painel com perguntas e respostas Que vai acontecer no dia 10 também Às 11 da manhã Que é fã de Nintendo Vai poder aproveitar bastante a Comic Con Portugal Porque lá no stand da Nintendo Você vai poder participar de alguns eventos Pra concorrer Na Nintendo 2DS Ao Nintendo Classic Mini Ao acessório lá O Pokémon Go Plus E por aí vai Vários amigos Vocês vão poder ganhar lá também E comprar Eu acho que eu vou poder comprar também Porque eles não vão só dar Eu acho que eles vão estar vendendo também Então sai da dica O evento começa amanhã dia 8 Vai até domingo E vai acontecer na Expo Nor Lá em Matosinhos Aí no Porto Aí no Porto é porque eu tô em Aveiro Então eu falei aí no Porto Quem tiver no Porto sabe que é no Porto Snizen, você vai na Comic Con Portugal? Não sei Se eu for ou vou no final de semana Ou sábado ou domingo Tô vendo ainda Respondendo agora a pergunta da galera Tem a pergunta aqui do Fábio Henrique Reis Souza Ele perguntou Snizen, você pretende trazer para o Flash O lançamento da semana Como tinha no antigo plantão TGS? Bem, olha só Querer eu quero Entendeu? O problema é tempo Entendeu? O Flash, no caso do meu canal Ele não me rende dinheiro nenhum Então eu preciso trabalhar E aí eu fico com pouco tempo Pra fazer tudo Entendeu? Mas eu queria muito Eu queria ter mais quadros aqui no canal Além dos vlogs e live E do Flash Eu queria também fazer lançamento Tudo mais Mas vamos ver, né? Vai que o canal um dia explode aí Faz sucesso pra caramba O Snizen começa a ganhar dinheiro com o canal Não sei o que Aí eu faço esses programas pra vocês Que tal? Compartilha com os amigos Vai que ajuda E esse foi o Flash de quarta-feira Se gostou dá um like Comenta aqui embaixo Eu respondo vocês Eu respondo amanhã em vídeo também E se você gostou Se inscreve aqui Tem dois vídeos pra ver E compartilha com os amigos Lembrando, isso ajuda Compartilha, dá um like Essas coisas básicas, né? Volta amanhã Até mais Tchau E compartilha com os amigos